Capoeira Capoeira Leva um abraço pra ela E diga por favor Que eu estou pra morrer de saudade Capoeira não voltou Tico-tico que canta na mata Sabia cantar na laranjeira Tico-tico que canta na mata Sabia na laranjeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Eu nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Ei peribe é pau, é pau, é pau Peribe é pau Terry Ei peribe é pau, é pau, é pau Peribe é pau pra fazer biriba Capoeira que tu me ensinou Que dinheiro não pode comprar Capoeira que tu me ensinou Que dinheiro não pode comprar Quando liberdade não tem preço Não há hora pra lutar Capoeira é, é no pé e na mão, é na boca da faca, é do facão Capoeira é, é no pé e na mão, é na boca da faca, é do facão Capoeira que vem da Bahia, vem da terra de São Salvador Leva um abraço pra ela, e diga por favor Que eu estou pra morrer de saudades, capoeira não voltou Tico-tico que canta na mata, sabia cantar na laranjeira Tico-tico que canta na mata, sabia na laranjeira Nunca vi roda de samba, sem jogo de capoeira Eu nunca vi roda de samba, sem jogo de capoeira Beberibe é pau, é pau, é pau, beribe é pau pra fazer beribau Beberibe é pau, é pau, é pau, beribe é pau pra fazer beribau Beberibe é pau, é pau, é pau, beribe é pau pra fazer beribau Meu povo, que beleza, beleza, beleza É a capoeira com certeza Meu povo, que beleza, 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 é a capoeira com certeza Quando o mestre Biba passar, bato palmas acenando para o ar E não se esqueça Do que ele falou Toque o pandeiro, beribau Toque a gogô Toque o pandeiro, beribau Toque a gogô Que vai, 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 vai cair Vai, 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 vai cair Meu povo, meu povo Que beleza, beleza, beleza É a capoeira com certeza Meu povo, que beleza, 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 é a camoeira com certeza Quando mestre Biba passar, bato palmas acenando para o ar E não se esqueça do que ele falou Toque o pandeiro, beribau, toque a gogô, falou Toque o pandeiro, beribau, toque a gogô E vai, 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 vai cair Vai, vai, vai cair Foi beleza, beleza, iai Vai, vai, vai cair Vai, vai, vai cair Foi jogar capoeira, iai Vai, vai, vai cair Vai, vai, vai cair Vai jogar capoeira, iai Vai, vai, vai cair Vai, vai, vai cair Ai, beleza, beleza Foi com grande tristeza Que meu beribau Anunciou sua partida Oh, que coisa mais sofrida Oh, mas quanta dor Isso é uma despedida Que deixou tantas lembranças E deixou tantas saudades Quando então me fez chorar O meu peito de criança Eu que tanto lhe pedi Não me faça escolher Entre você e a capoeira É você quem vai perder Sereia Oh, sereia Oh, minha sereia Entre você e a capoeira É você quem vai perder Sereia Oh, sereia Oh, minha sereia Entre você e a capoeira É você quem vai perder Sereia Oh, sereia Oh, minha sereia Entre você e a capoeira É você quem vai perder Sereia Oh, sereia Oh, minha sereia Entre você e a capoeira É você quem vai perder Sereia Oh, sereia Oh, minha sereia Capoeira novo Do primeiro ano Quando entra na roda morena Entra apanhando Eu falei Capoeira novo Do primeiro ano Quando entra na roda morena Entra apanhando Capoeira novo Do primeiro ano Capoeira novo Que um dia devia cair e levantar Aprende com muito carinho O valor da bandiga O valor de cantar Passa no gumiúdi Não deixa o fogo da lenha apagar Mas hoje é o teu batizado menino Desculpa, mas vai apanhar Eu falei Capoeira novo Capoeira novo Quando entra na roda morena Entra apanhando Eu falei Capoeira novo Capoeira novo Do primeiro ano Capoeira novo Do primeiro ano Capoeira novo Capoeira novo Capoeira novo Do primeiro ano Capoeira novo Capoeira novo Capoeira novo Que um dia devia cair e levantar Aprende com muito carinho O valor da bandiga O valor de cantar Vai ser o jogo miúdia e não deixa o fogo da lenha apagar Mas hoje é o teu batizado menino Desculpa mas vai apanhar Eu falei Caboeira novo do primeiro ano Quando entrar na roda morena Entra apanhando Eu falei Caboeira novo do primeiro ano Quando entrar na roda morena Entra apanhando Caboeira novo do primeiro ano Quando entrar na roda morena Entra apanhando Caboeira novo do primeiro ano Quando entrar na roda morena Entra apanhando Caboeira novo do primeiro ano No meu caminho pegadas na areia São minhas marcas jogadas ao chão Que viram noite sobre a luz e estrelas Que se apagam sobre oração Mas são trazidas de qualquer maneira Como lembranças de recordação Que vão chegando sempre traiçoeiras Que como areia vão em minhas mãos Elas se espalham ao olhar estrelas E é o tempo no meu coração Por mais que leve pegadas na areia Não se apagam sobre oração E dessa forma vivo a caboeira Que me carrega no meu coração Que me carrega erguendo pelas mãos E a maresia da noite serena Viram pegadas no meu coração Serão lembradas sobre a luz e estrelas E serão pra sempre minha oração Ó mar, sereia Guarda contigo sempre a capoeira Ó mar, sereia Guarda contigo sempre a capoeira Que seja forte nos seus desafios Que seja grande como a lua cheia Ó mar, sereia Guarda contigo sempre a capoeira A jaga de volta o coração partido Que a maresia levou da areia Ó mar, sereia Guarda contigo sempre a capoeira Não deixe a onda levar do caminho Minhas pegadas que eu deixei na areia Ó mar, sereia Guarda contigo sempre a capoeira Atire a pedra que no seu caminho Nunca deixou suas pegadas na areia Ó mar, sereia Guarda contigo sempre a capoeira 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 E no mundo que a gente vive, no mundo que a gente vive, velho ele tem muita decepção É homem matando homem, é irmão matando irmão Se ele soubesse dar valor à vida, ele não mataria não Do que adianta fazer isso, pra dizer que é valente Se não fosse capoeira, faria igual a gente Olha, mas se nos joga com respeito, ignore o inocente Olha, mas se nos joga com respeito, ignore o inocente Nos estados do Brasil, nos estados do Brasil Ele foi considerado, agradeço a meu senhor Por ele ter me ensinado O meu nome é Aurélio, onde eu já sou formado Olha, mas no lugar onde ele andou Eu estava do seu lado Olha, mas no lugar onde ele andou Eu estava do seu lado Olha, mas no lugar onde ele andou Eu estava do seu lado Ai meu Deus, minha vida é capoeira Todos nós somos irmãos E seremos a vida inteira E diga o que nós somos Que nós somos Que eu lembro E quem falou Que nós somos capoeira Mas olha quem chegou A turma da capoeira Ai meu Deus Ai meu Deus Minha vida é capoeira Todos nós somos irmãos E seremos a vida inteira E liga o que nós somos E nós somos capoeira E liga o que nós somos E nós somos capoeira E o F quem falou E nós somos capoeira E nós olha quem chegou A turma da capoeira E liga o que nós somos E nós somos capoeira E liga o que nós somos E nós somos capoeira E o F quem falou E nós somos capoeira E nós olha quem chegou A turma da capoeira Quando o meu Messi foi Toda a Bahia chorou O menino com quem aprendeu Aprendeu a jogar capoeira Aprendeu Quem me ensinou já morreu Quem me ensinou já morreu E o seu nome está gravado Na terra onde ele nasceu Salve o mestre Biba Salve a ilha de Maré Salve o mestre quem me ensinou A bandiga de bater com o pé Mandigueiro Cheio de benevolência Era ligeiro meu mestre E jogava com fome a cadência E o bater do perival Salve o mestre Biba Criador da regional Aprendeu Meia Lua Aprendeu o matéria O rabo de arraia Aprendeu a cair na ladeira Muitas vezes na beira da praia Salve o sol Salvador Salve a ilha de Maré Salve o mestre quem me ensinou A bandiga de bater com o pé Quando meu mestre foi Toda a Bahia chorou Quando meu mestre foi Toda a Bahia chorou O lelelele o lelele baracá O lelelele o lelele baracá É coragem, amor, alegria O lelele baracá É contra a gente e a magia O lelele baracá É uma triste história vivida De um triste lamento a cantar De uma vida estourada e sofrida Uma linda flor irá brotar Do trabalho escravou maldito, que fez minha gente chorar O gingadão cantar o sorriso, pelo escuro é estrela brilhar É coragem, amor, alegria É contagem, antimagia É coragem, amor, alegria É contagem, antimagia Capoeira desporta alegria, ela vira humor, vira lutar Capoeira, vitória, energia, manifesta sua dor, tem cultura Destrevida, vitória, atrasida, seja logo o longo chorar Por dignidade de vida, essa arte popular É coragem, amor, alegria É contagem, antimagia É coragem, amor, alegria É contagem, antimagia É coragem, amor, alegria É contagem, antimagia É contagem, antimagia Lele, 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 Maraca Lele, 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 baraca É coragem, amor, alegria O lele, lele, maraca É contagem, antimagia É coragem, amor, alegria Lava, lava, lavadeira, a roupa do capoeira Porque hoje é domingo, amanhã é segunda-feira Hoje a festa é no Bonfim e amanhã tem na Ribeira E vai ter roda de samba, jogo de capoeira Moleque, toma cuidado com o jogo da ladeira Sua roupa está limpa, cuidado da lavadeira Lava, lava, lavadeira, a roupa do capoeira Lava, lava, lavadeira, a roupa do capoeira Porque hoje é domingo, amanhã é segunda-feira Hoje a festa é no Bonfim e amanhã tem na Ribeira E vai ter roda de samba, jogo de capoeira Moleque, toma cuidado com o jogo da ladeira Sua roupa está limpa, cuidado da lavadeira Lava, lava, lavadeira, a roupa do capoeira 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 E hoje é domingo, amanhã é segunda-feira Hoje a festa é no Bonfim e amanhã tem na Ribeira E vai ter roda de samba, jogo de capoeira Moleque, toma cuidado com o tombo da ladeira Sua roupa está limpa, cuidado da lavadeira Lava, lava, lavadeira, a roupa do capoeira 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 Obrigado.